Durante mais uma etapa de entrega de moradias populares do Minha Casa Minha Vida, desta vez em Araxá, Minas Gerais, o ministro das cidades adiantou que o programa terá novas modalidades, uma rural e uma para entidades, a partir do mês que vem, e que o governo avaliará a possibilidade de uma nova rodada de contratações ainda em 2024. Dia 15 de março, nós vamos estar fazendo a seleção, no primeiro momento nós fizemos a seleção do Minha Casa Minha Vida Urbana. Agora nós vamos anunciar o Minha Casa Minha Vida Rural até o dia 15 de março e até o dia 30 de março nós vamos anunciar o Minha Casa Minha Vida Entidades. São aquelas entidades que lutam pela moradia, que fazem essa, vamos dizer assim, a partir, até mesmo ela construindo essas unidades habitacionais. Com isso a gente encerra o ciclo de 2000, dessa primeira etapa do Minha Casa Minha Vida, esperando a partir daí como vai ser o resultado dessa seleção, para saber se os municípios cumpriram as suas obrigações, porque aí nós vamos avaliar se vai haver uma nova seleção ainda em 2024, mas certamente em 2025 haverá uma nova seleção do PAC e mais seleções do Minha Casa Minha Vida.